O Bairro Record está de volta mostrando um crime bárbaro que aconteceu hoje pela manhã aqui em Salvador. Um operário foi assassinado pelo próprio colega de trabalho no canteiro de obras de um empreendimento lá na Pituba. A reportagem é de Guilherme Santos. Assassinato de operário no bairro da Pituba, exatamente na rua Desembargador Álvaro Clemente de Oliveira, interior deste empreendimento imobiliário. Mas nós estamos aqui com o delegado do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, doutor Alexi Gabriel. Doutor Alexi, o que é que temos apurado até agora? No início ainda estamos começando a investigar, mas já temos quase tudo levantado. O que temos é que se trata de um jovem, a vítima, Genivaldo dos Santos Cruz, 29 anos, que trabalhava alguns meses nessa empresa e veio acertar os últimos detalhes da sua rescisão, quando entrou em conflito com o encarregado Paulo de Oliveira Santos, que após vias de fato, o encarregado sacou de sua arma e efetou os disparos, levando a vítima a óbito no local. Parece até agora, pelo que foi contado, foram três disparos. Agora o autor deste assassinato, Paulo de Oliveira Santos, conseguiu fugir. Tentaram pegar ele, qualquer coisa assim, não? É, apesar da tentativa de segurar o pessoal que trabalha aqui na segurança, ele conseguiu escapar, mas eu acredito que ele vai ter o bom senso de se apresentar, já que não tem dúvida nenhuma quanto à autoria. É, inclusive é bom salientar que no local existem câmeras de segurança que podem, inclusive, facilitar as provas para investigação policial. Com certeza, isso aí é uma coisa que vai ajudar muito as investigações, porque nada como a prova visual, para a gente ter uma visão concreta do que aconteceu. Responsáveis pela empresa onde aconteceu o assassinato, já entraram em contato com o senhor, já falaram com o senhor? Já, estão sendo muito atenciosos, inclusive já vão liberar a filmagem, a advogada da empresa também já contactou comigo, o pessoal está sendo totalmente solícito ao que for necessário para as investigações. Muito obrigado e boa sorte no seu trabalho. Obrigado. José Ribeiro é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil. Um homicídio no interior de uma obra. Como é que você vê isso? O sindicato só tem que repudiar, lamenta a situação e repudia essa atitude. E até lamenta uma obra com poucos operários, um trabalhar armado, e não dá para a direção da empresa desconfiar que um operário está trabalhando armado fora dos seus padrões. Ele não é segurança, não é coisa nenhuma encarregado. Trabalhando armado dentro do canteiro de obra, pequeno, conforme está isso aqui, é impossível que alguém não tenha pressentido que ele esteja trabalhando armado. A construtora enviou uma nota lamentando esse episódio que resultou na morte do ex-colaborador e manifestando também a solidariedade à família da vítima. A empresa informou ainda que está à disposição das autoridades policiais para colaborar com as investigações. Permanecem em observação na unidade de queimados do Hospital Geral do Estado os dois suspeitos de um crime bárbaro que chocou a população de Salvador. Eles são acusados de atear fogo em um morador de rua aqui na capital. Esse homem morreu com 60% do corpo queimado. O estado de saúde de Jadson Santos Dória é estável. O outro envolvido no crime, Franklin Nascimento Pires, não teve o estado de saúde divulgado. As roupas e objetos da vítima ficaram espalhados no chão. O morador de rua Daniel Pinto, de 26 anos, teve o corpo incendiado ao lado do Colégio Central em Salvador, em frente a um dos principais acessos da estação da Lapa. Segundo testemunhas que não quiseram gravar a entrevista, Daniel estava neste ponto se preparando para dormir. Por volta de uma hora da manhã, quatro homens chegaram até aqui e obrigaram o rapaz a sentar naquela cadeira. Minutos depois, despejaram um litro de gasolina na vítima e atearam fogo. Com o corpo em chamas e desesperado, Daniel ainda correu aproximadamente 150 metros, até este módulo policial onde foi socorrido. Ele teve mais de 60% do corpo queimado. A vítima, segundo testemunhas, morava no local do crime há um mês e seria usuário de drogas. Esta é a segunda vez este ano que um morador de rua é incendiado na mesma região. O caso está sendo investigado pela Delegacia dos Barris. E a polícia apresentou hoje três homens acusados de integrar uma quadrilha especializada em adulteração de veículos. Genival Borges da Silva, Reinaldo Fonseca Cerqueira e Francisco Ribeiro dos Santos foram apresentados na tarde desta segunda-feira na sede da Polícia Civil, no bairro da Piedade. Acusados de fazer parte de uma quadrilha especializada em roubo e adulteração de veículos, eles foram presos na última sexta-feira. Reinaldo, conhecido como Nau, e Francisco, o França, foram flagrados em um sítio na localidade de Tabuleiro da Baiana, no município de Muritiba. No local, foram encontrados seis veículos roubados, todos com sinais de adulteração. Genival, que é do estado do Piauí, era o responsável por vender os carros em cidades do interior e outros estados. Ele foi preso depois de uma perseguição da polícia, que resultou na morte do ex-PM, Antônio Cláudio Santos Paixão. Era um elemento de extrema preculosidade, com dois mandatos de prisão em aberto, por assalto e recetação, respondendo a oito inquéritos policiais em andamento, por tráfico, por homicídio, por lesão corporal, por assalto a banco. E o ex-PM, ele já estava aí, hoje, envolvido aí com a exportação, digamos assim, para outros estados de carros roubados aqui em Salvador. A polícia acredita que a quadrilha agia há cerca de um ano. O trabalho de adulteração era minucioso. Os bandidos utilizavam produtos químicos e ferramentas como estas, para apagar os chassis originais dos vidros e da chaparia dos veículos. Em seguida, usavam esses pinos de aço com algarismos para inserir uma nova numeração. Essa adulteração foi uma das mais perfeitas que nós já vimos aqui no Estado, né? Alguns desses veículos, a gente tem ciência, que passou por vistoria do Detran para serem placados. Então, isso demonstra o grau de perfeição da adulteração praticada. E o prefeito de Salvador esteve hoje no Balanço Geral e comentou a suspensão do Alvará de quase 13 mil empreendimentos que estão sendo construídos ou abertos aqui na capital. João Henrique disse que está cumprindo uma decisão da Justiça baiana, baseada numa ação do Ministério Público. Mas ele avaliou como prejudicial a interrupção dessas obras para o futuro da cidade. Os Alvarás estavam sendo expedidos quando veio a decisão da Justiça mandando suspender, inclusive, com efeitos retroativos, a janeiro deste ano. Não houve falha por parte da Câmara. Nós estamos querendo fazer a cidade se ajustar ao novo momento, a uma Copa do Mundo que se avizinha, que se aproxima, e alterações nas leis urbanísticas precisam ser feitas. Nós temos aí grandes grupos internacionais querendo trazer belíssimos hotéis para a orla marítima de Salvador. Para ver se a nossa orla fica um pouquinho parecida com a orla de Recife, Fortaleza, Aracaju, Maceió, cidades pequenas que têm orlas belíssimas. E agora que a gente consegue iniciar um processo de valorização da orla da cidade, construindo hotéis, edifícios residenciais, edifícios comerciais de qualidade e procurando dar um pouco de vida noturna, vida social à orla, sobretudo naquele trecho que vai de Patamares até Itapuã, onde é uma escuridão total à noite. Agora nem tanto, porque nós fizemos uma belíssima iluminação pública na orla marítima toda, mas principalmente nesse trecho do Jardim de Alá até Itapuã, fizemos uma belíssima iluminação, mas falta vida social à orla marítima de Salvador. Falta vida noturna. Com esses novos empreendimentos, isso começava a se anunciar. Quando vem essa decisão do Tribunal de Justiça, que ameaça inclusive 120 mil empregos na cidade. Salvador hoje está completamente parada no que diz respeito à sua economia. A economia da cidade, a geração de empregos, geração de impostos para a Prefeitura. Tudo parado, por conta da decisão última da Justiça da Bahia. E o jurídico do município, que decisão vai tomar? Duas decisões. Uma a nível local, junto ao Tribunal de Justiça, com embargo de declaração, para que esta decisão seja melhor esclarecida, explicitada, detalhada, decodificada. E a segunda ação do município vai ser junto ao Supremo Tribunal Federal, onde nós vamos tentar suspender esta decisão agora tomada no final de junho do mês passado. Pronto. O senhor vai à Brasília, que eu soube. Provavelmente. Me encontrar com o presidente do Supremo Tribunal Federal, para mostrar que o alcance dessa decisão foi por demais prejudicial à nossa economia e à nossa gente. Você acompanha agora os principais compromissos de campanha que os candidatos à Prefeitura de Salvador cumpriram nesta segunda-feira. O candidato do PRTB, da Luz, passou a segunda-feira no partido, elaborando as estratégias de campanha com seus assessores. O candidato da coligação Todos Juntos por Salvador, participou à tarde de caminhada do bairro de Pirajá, e depois de concentração na Rua Nova, saindo com destino ao fim de linha. Nesta segunda-feira, o candidato do PRB, Márcio Marinho, passou amanhã em reunião com lideranças do partido e com o núcleo de campanha, e à tarde, se reuniu com líderes comunitários no bairro de Pernambuéis. A ACM Neto, candidato da coligação É Hora de Defender Salvador, lançou hoje o site oficial da campanha. O candidato do PSOL esteve pela manhã em reunião na Rede Record, e à tarde, permaneceu com a coordenação de campanha. O candidato do PMDB, Mário Kertz, teve encontro com candidatos a vereador pelo PSC durante a manhã. No começo da tarde, almoçou com publicitários e depois concedeu entrevista a um site de notícias.